Como tirar mancha de molho de pimenta do estofado? Estava comendo pastel com pimenta no sofá e acabou caindo molho de pimenta no estofado? Daremos algumas dicas que poderão ser úteis quando for limpar. Lembre-se sempre de testar os produtos em uma parte escondida do estofado antes de aplicar na mancha, para ter certeza que não vai estragar tudo. Nunca misture amônia, vinagre e alvejante clorado, o gás liberado é tóxico. Dicas para tirar mancha de molho de pimenta do estofado Tente remover o mais rápido que puder. Remova o excesso de molho usando papel toalha para absorver. Em seguida aplique amido de milho em cima do local manchado criando uma superfície em cima dele. O amido de milho absorver o óleo do molho. Deixe em cima da mancha por 30 minutos depois passe aspirador de pó. Depois coloque um pouco de álcool isopropílico em um pano e passe em cima da mancha dando tapinhas, o álcool será absorvido pelo tecido e o molho começará a sair no pano. Em seguida coloque papel toalha em cima do local fazendo pressão para absorver o molho, repita o processo de passar pano umedecido com álcool e depois papel toalha fazendo pressão para ele remover todo o molho. Coloque água pura no borrifador e borrife em cima do local. Coloque Coloque papel toalha e faça pressão para absorver a água e o álcool do estofado. Não encharque demais. Se necessário troque o papel toalha e faça mais pressão. Vinagre com detergente Se necessário você também pode fazer uma mistura de um pouco de detergente com 240 ml de vinagre branco. Mas é bom testar antes para ver se não vai remover cor do tecido. Passe no local umedecendo uma parte de um pano nesta mistura em seguida dê tapinhas em cima da mancha para absorver. Depois dê tapinhas com parte e seca do pano para remover qualquer resquício da mancha. Quando terminar borrife apenas água tentando não encharcar demais, para remover o detergente e seque pressionando papel toalha, depois deixe secar.